Caso queira ver na íntegra a live completa, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas A pesquisa com cachorros continua A pesquisa é essa, véi 4 em 5 cientistas concordam Tiwawai são muito, muito chatos Faz sentido, véi Vimos balões e achamos que era festa Essa galera não sei quem é, véi Agora a gente tá super alto Pessoas de reality show da gringa Acho que é o pessoal do George Shore, véi Tudo em cima Sup Você é uma grávida, véi Porque uma grávida tá numa festa É uma pergunta Caraca, mas essa subcelerabilidade dos Estados Unidos é tão burra assim, véi Meu Deus Os caras estragaram o app, mano A revista médio foi publicada desde 1952 Caraca E achei um outro par que talvez goste Um familiar dela Isso aí é ofensivo, véi Hoje em dia ela mudou um pouco, né Parece preferir estar em um lugar diferente de onde ela está O restaurante é o contrário Se tem uma coisa que eu sei fazer é suar Ah, mano Doutor Mouse Uma coisa é igual, véi Barriga dói Quantas vezes ele comeu os biscoitos? Caraca, a Disney ter permitido eles usarem o Mickey Mouse foi f***, véi Ele esmagou o dedo com o martelo Nós podemos consertar O construtor Na verdade não, filho Vai ter que oputar Imagina se o Doutor House original faz assim, mano Resolve o... Arruma os pacientes assim, véi Me ser monstro dos biscoitos Biscoito? Não monstro dos vegetais Biscoito Você viu meu nariz? Isso era o pênis, véi É Não se preocupa Crescer dois centímetros por ano Até os seus vinte e poucos anos Pô, esse poder é massa Provavelmente vai morrer antes de chegar aos dez anos Poder de voar a velocidade é altíssima Está sujeito ao regulamento das linhas aéreas E um patins cor-de-rosa O total deu novecentos e vinte e sete A criança tem que pagar, véi Celebridade sem maquiagem Nossa, isso tá parecendo um especial de Natal, véi Papai Noel vai embora sem a sua maquiagem Pô, pai Nessa época aí todo mundo odiava, véi Caralho, isso aí é pra criança, véi É Aquecimento global Aquecimento global é uma obra Olha o tanto de gelo que tem ali, mano A arrasturando o robô É igual, mano Será que vai rolar entre a gente? Ela queria fazer igual aquela mulher com um pato lá, mano Howard Sai daqui, Duck É perigoso Ele tem um plano Como é que o Duck é um agente secreto, véi? Esse aí é só um pato comum Nossa, a série é 10% do que eles parodiaram aí Deve ser a pior série que eu já vi na vida, mano Eu não vi ainda, né Tweetou uma foto de Katy Perry sem maquiagem Nossa, nada a ver, mano Só se for a Katy Perry com os melões dela, né O olho ali Ouvi que a Lindsay Lohan ainda tem uma carreira Carreira de Ki, né Todo mundo te odeia Tá doido? Por quê, mano? Eu amo esse Pokémon que eu não sei o nome É só você, seu peixe idiota A GK Caralho O bicho que ele vira, mano O Pokémon mais foda Será que ele se lembra que eu chamei ele de sem graça? Mano, o bicho é gigante, cara Prometa que não vai me morder Ele não vai cair nessa, não, né Ah Pô, fiquei surdo, véi Ó, já dá em sobras Macarrão com espirro Ah, mano Sempre tem essas nojeiras, cara Pipoquinha, sabor Pipoquinha, véi Eu não comeria não essa pipoquinha, véi Já viu um OnlyFans da Pipoquinha? Não, ainda não tive coragem, mano Muitas pessoas ficam felizes quando eu ofereço espinafre Só o Popeye, mano Mentiroso Prepare-se para o treco A coisa Isso aí não é um treco qualquer Angelina Jolie Quem faria um treco desse? Mano, eu queria muito ver esse filme Olha esse elenco Alec Baldwin Eu tenho um trequinho pra te contar Só não deixo o Alec Baldwin pegar uma arma, véi Will Smith, Angelina Jolie Caramba, o que ela tá fazendo nessa droga? Muita escolha errada, véi Donkey Kong Programa de exercícios do Donkey Kong Caraca, eles parodiam muita coisa Clássica, véi Você vai passar disso pra isso Será que a Nintendo não liga não, véi? Atuou ela? Aí, pra começar eu queria te agradecer a presença Pô, de novo, cara Sobremesa especial para o cavalheiro Eu não peguei Ah, mano O que esse cachorro tem contra o carteiro, mano? Eu odeio a ele Salvou outra vida Sentada violenta Nossa, ele sentou no ovo do bicho, véi Não sei vocês, mas meu pinico está quase transbordando Esses narradores, véi Sentada violenta Nem a Pipoquinha tem uma sentada dessa, véi A Maria é uma sentada violenta Com certeza, mano Astrólogos descobriram um horóscopo perdido Vômitos Caraca, o que esses caras têm com vômito e nojeira, véi? O que tem na bolsa masculina? Na verdade, treinei um Pra dançar Ah, não É, no início deu um pouquinho de medo Porque ele é um dragão? Não, porque ele não tem ritmo É tipo dança dos famosos, então? E a gente tem um casal Burro e dragão Ah, que casal Sou uma dragão linda de morrer Vinha e punheta Eu é que vou morrer Se você não emagrecer Essa é a voz do Tomate, véi Do Carlos Pode dar um autógrafo pra minha irmã? Qual é o nome dela? Thor Esse aí que é tomar a marretada do Thor, véi É, mas a gente treinou os nossos dragões pra dançar Mas é como treinar o seu dragão, né? Eles não especificaram Treinar pra quê? Na primeira cena teve graça Teve mesmo Pode dar um autógrafo pra minha sobrinha? O nome dela é Thor Disfarça, cara Minhas perebas têm as cores do Homem-Aranha Nossa, véi É tipo uma caixinha de surpresa, véi É tipo ganhar na loteria, né? É difícil Mas pode ser Compraria, véi Vale o risco Lol Game of Legends, véi Eu tenho o poder de obrigar as pessoas a fazerem o que eu mandar Isso é verdade, mano É bastidor Bate aqui Não, espera Ah, merda Vamos apertar as mãos Não, não espera Eu estou resfriado É que às vezes ele nem esquece É os cara que não percebe, véi Vamos só bater Não, espera É o divertimento do jacaré, véi Não, uma hora a criatividade vai acabar pra esse Spy Family, véi Você sabe as palavras que se formam dessas imagens? Chutebol americano, tapete, chihuahua A resposta é carro esportivo Tente outra Mão-bal Mão-bal Desiste? Estávamos esperando por handball Handball Ah, é, tem que pensar em inglês, mano Você adivinhou a máquina de... Não, bota um dinho Aí tem que ser fluente, hein, mano Pra falar a verdade, nós também não sabemos como esse jogo funciona Não entendi a brincadeira Eu pedi o pavê Eu não sei como Não sabe como isso acontece Não, aí é sacanagem, véi A conta! O que que ele deu uma banana pra ele, véi? Imagina o tanto de processo que o criador já tomou Por isso que acabou a Mad, véi Você pode ficar cego assistindo ao Eclipse Já que ele saiu isso mesmo, véi Ah, tá Eu tinha nojo de assistir Mad quando eu era criança É impreensível, né? Esses aliens não são como nada que vocês já tenham visto Porque a Rihanna tá ali no canto, véi Nunca vão pegar ele inteiro Ah, gênio, mano Aí que conheci seu pai How I met your father Além disso, conto isso, você vai sair suando Que merda é essa, véi? Cheiro tá vindo de quem? Isso é do queijo também O queijo peidou, véi Eu quero ir pra casa, mas o queijo derreteu e me grudou no chão Isso é armadilha de rato, véi Alfred e Newman para presidente Olha o Mad, mano O tapete voa, mas não faz milagre, né, cara? Tá achando de Mad até agora? Eu tô gostando, véi Spy Family Ué, tá diferente Que merda é essa, véi? Normalmente um que nenhum dos dois ganhou, véi Saturaram a imagem, véi Mano, isso é igual o Luva de Pedreiro querendo falar a cena no pó de pá, véi Aí os caras Aqui, mano, o que você tá falando? Aí o Luva Receba Aí os caras caindo na gargalhada, véi Dizem guerra de comida É ali na frente, olha Ah, foi literal, véi Não tinha visto que você era tão fininha Quase virou uma festa da salsicha ali, mano Parque dos dinossauros e recriação Rapaziada, passando rapidinho só pra lembrar vocês de visitar o cinefi.gg.elegas Onde fica armazenado todos os vods, todas as lives que acontecem lá na Twitch Ficam lá completas, sem cortes, sem alteração nenhuma Então, pode conferir lá O link tá na descrição e no comentário fixado O link tá na descrição e no comentário fixado